Aí a menina é vagabunda pra esquivar a mulher é que é da puta. É por exemplo que você fica lá no salão e chama de vagabunda. Mas eles quiserem tudo, você não se fuder com a mulher. Mas não, não é bem bom. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá. É por isso que você fica lá no salão. É por isso. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. É por isso que você fica lá no salão. Um pouco de salami! Um pouco de salami! O que é isso? O que é isso?